Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigir. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 115, né? Ela é bem interessante, ela traz um texto aí, uma peça teatral de Martins Pena, né? É bem interessante. Ela descreve o seguinte, olha só. Fabiana, arrepelando-se de raiva, ora, eis aí, esta para que se casou meu filho e trouxe a mulher para minha casa. Eis constantemente, não sabe o senhor meu filho que quem casa quer casa? Já não posso, não posso, não posso, não posso, batendo com o pé. Um dia arrebento e então veremos. Aí a pergunta traz o seguinte, olha só. As rúbricas em tálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem o quê, né? Olha só. A necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. B possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. D, preciosíssimo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. D, exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. Ou a imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. Pause o vídeo aí, tentei fazer também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí e tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Porque, olha só, né? Se a gente for analisar como o texto aí traz uma peça teatral, essas rúbricas aí que a questão está perguntando, né? Olha só o que ela está descrevendo, que está em itálico, né? Se a gente for analisar, quais rúbricas seriam essas, né? Essa daqui, ó, batendo com o pé, né? Principalmente essa, batendo com o pé aí, que as letras estão diferentes. O que que acontece, né? Por que que a letra B? Olha só. Elas podem ser utilizadas aí, como é uma peça teatral, o texto descreve pra gente que é uma peça teatral, elas aí apresentam aí a possibilidade, né? Já que o texto, ele vai poder ser mudado aí por se tratar de uma peça teatral. Assim como esses elementos que mostram que nem sempre os atores vão seguir as marcações aí feitas pelos autores, ou seja, tudo pode mudar. Então, há uma possibilidade aí, em relação à característica do texto, por ser uma peça teatral, porque aí o texto pode ser mudado, assim como os outros elementos também. Então, a cena aí pode ser mudada, né? Através de ser uma peça teatral. Então, por isso que ela vai descrever aí essa característica, que vai apresentar aí pelo autor, né? Pelos atores também, em relação a ser uma peça teatral aí, que ela vai poder mudar, beleza? Por isso que é a B, tá bom? Reparem aí, ó, batendo com o pé. Então, pode ser mudado aí, né? Em relação a isso. Por isso que, no caso aqui, a letra, a rúbrica em itálico, ela vai representar isso de acordo com a característica do texto. Então, qual seria a característica específica do texto? Uma peça teatral. Por isso que é a letra B, tá bom? Olha só por que que não são as outras, né? Necessidade porque as encenações precisam ser fiéis. Não, né? Não precisa ser fiel aí, no caso. Ela mostra uma possibilidade de mudança, essa característica da letra em itálico. Então, também não é fiel aí as diretrizes do autor por ser uma peça teatral. Então, há possibilidade de mudança. As letras em itálico vão trazer pra gente essa possibilidade de mudança, beleza? Olha só, C. Preciosíssimo porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. Não, não são irrelevantes, né? São necessárias. Então, não é a C também. Olha só, exigência? Não, não é uma exigência. Então, por aí você pode analisar aí que é a possibilidade de mudanças. Então, por isso que não é a B. E nem a E é uma imposição. Porque elas anulam a autonomia do diretor. Não é uma imposição. E sim, uma característica de possibilidades. Possibilidades. Possibilidade de quê? De mudanças. Por isso que é a B. Possibilidades porque o texto pode ser mudado. Assim como os outros elementos. Então, isso que a letra, a escrita em itálico vai, a rúbrica em itálico vai representar pra gente, tá bom? Uma possibilidade aí de mudança, beleza? Então, por isso que é a B. Espero aí que vocês tenham acertado essa característica de acordo com a característica do texto. Por se tratar de uma peça teatral. Então, é importante vocês terem em mente isso, tá bom? Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês também tenham acertado aí, né? Vejo vocês nas próximas questões de linguagens. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar que vai estar ajudando bastante na divulgação aí do canal, de conhecimento aí pra vocês. E vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens, bons estudos pra vocês aí, beleza?